Sabe, eu já me livrei, vendo o céu cair Sabe, eu já estou só, nunca me fiz em paz Digo pra onde for, tudo tem seu terror Quero um pouco mais, falo desse pavor Que faz a gente correr, chega mas não se vê Adoro subir aqui, pra ver se o sol não vai Pra ver se o dia vem, então nunca mais se vá Sabe, eu me vi morrer, hoje eu beijei o céu Hoje eu amei o seu, pude chegar aqui Com as mãos em você, com os olhos em Deus Sei do que não é meu, quero poder seguir Talvez nem merecer, eu nunca mereci Sei que fazer valer, é não deixar cair Perfeito é o mar, que sabe diluir Que sabe engolir, o que no mundo é mau Faz tudo virar sal, faz a gente sentir Amor, 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 amor Amor entenda, eu sou fácil de explicar Nem precisa de legenda Me sinta nas linhas que eu vou te dar Querendo me expressar, me tornei uma lenda Mas compreendo, o peso quer confessar No espelho retira a venda O mundo quer me quebrar, eu quero me colar Mas coração não emenda Nem por um minuto eu deixei de amar Nem de sangrar, nem de doer E tudo que eu quis, tudo que eu fiz Foi juntar meus cacos e sobreviver Respiro fundo e sigo minha intuição E tudo assim que vier Foi porque eu banquei meu não Não fui em vão, minha intenção Só direciono minha fé pra sempre ter Avisão disso, um chamo feitiço Eu penso em alquimia Sempre de pé, pique preto é magia Amor 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 Oh, oh, oh